E aí meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje, 120 metros, vários alvos, boi-tu-ru-tu, rifle-round, luneta 624-50, west hunter. Olha só nossos alvos, uma garrafa de vinho, um Red Bull grande, um refrigerante e um energético pequeno. Vamos começar a 120 metros pelos alvos maiores, partindo para os menores. Para quê? Para este careca, lógico, ver qual é o ponto de impacto. Está ventando bastante, então vamos lá, bora para o tiro! Câmera. Vamos derrubar. Alvos. E uma caminhada de 120 metros. Vamos, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha a distância. A nossa sequência de alvo. Vamos lá. Vamos usar o rifle round e magazine. Magazine, 14 disparos. Vamos lá. Cara, é incrível o quanto a minha boi turutu se deu bem com esse rifle round, tá? Boi turutu. 120 metros. Olha, que eu não tenho pra mostrar pra vocês aqui a questão da filmagem direto na luneta, né? Pelo scope. Porque, na verdade, lá em cima tem uma curvinha assim, não aparece os autos por completo. Vamos lá. Vamos começar pela garrafa de vinho. O primeiro disparo, escutei um barulhinho. Pertinho. Pertinho. Peguei. De um jeito eu peguei na base, pessoal, viu galera? Mas acertou. Agora vamos para latona de energético. Não se esqueça, inscreva-se no canal, hein? Acertei a garrafa novamente. A garrafa novamente. Quero agarrar a lata de energético. Ah, latão abatido. Agora nós vamos para latinha de Coca-Cola, hein? Acertei, ela continua em pé. Vou tentar mais um disparo nela. Muito baixo. De novo. Difícil porque tem um burro lá, meus amigos. Ah, eu vou partir para latinha porque eu não consigo mais ver ao certo ela. Vamos lá. Energético. Pequeno. Pertinho. 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 Ah. Vamos lá, né? Só certo. Ae! Meus amigos, a Lara mandou um desafio. Ela falou que foi muito fácil acertar aqueles alvos. pegou uma laranjinha e pediu para eu colocar ela a 120 metros. Vamos lá, meus amigos. Boi, Turutu. Desafio da Lara. Laranja a 120 metros. O sol rachando essa minha cabeleira. Carregador. Vamos lá, carregador. 14 tiros. Tive que colocar a laranja no caixotinho, viu? Porque, como eu disse antes, tem um morrinho. Coloquei a laranja embaixo. Andei até aqui, olhei, fiz a visada, não dava para ver. Levei o caixotinho e coloquei em cima. Vamos lá. Primeiro disparo. Agora, vou contar um segredinho para vocês. Quando a gente coloca o álcool embaixo na terra, conforme o chumbo pega, é uma referência que nós temos para fazer o acerto. No caixotinho fica mais difícil ainda. Acertei. Ela continua lá. Galera, isso daqui é fantástico, essa carabina. Pelo amor de Deus. Eu vou tentar mais um tiro e depois eu paro. Mas eu quero derrubar ela, carregador. Se inscreveu no canal? Bem, meus amigos. Missão dada, missão cumprida. Aguardo vocês nos próximos vídeos. Tchau!